O Ocidente vem, assim, se rasgando de raiva com essa visita do Putin à China, né? Em resposta à histeria do Ocidente, o ministro das Relações Exteriores da China fez a seguinte análise, né? O Mundo tem visto nas últimas semanas e meses que os Estados Unidos frequentemente impõem sanções unilaterais, abusam do processo de revisão tarifária da Sessão 301 e conduzem uma campanha contra as atividades comerciais, econômicas e tecnológicas normais da China que beira a loucura. Este é um caso mais típico de hegemonismo e intimidação que os Estados Unidos fazem. Parece que alguns dos Estados Unidos perderam a razão em uma busca para garantir a supremacia unipolar dos Estados Unidos. Tomar ações inescrupulosas contra a China não prova a força dos Estados Unidos, isso é muito importante, mas apenas revela que os Estados Unidos perderam confiança e direção. Isso não resolve os problemas dos Estados Unidos, mas irá prejudicar ainda mais o funcionamento normal das cadeias industriais e de suprimentos globais, que vai prejudicar os Estados Unidos. Não irá parar o desenvolvimento e rejuvenescimento da China, mas apenas impulsionará os 1,4 bilhões de chineses a avançarem com mais determinação. Esse foi o recado aí da China.